Não esquece aí ó, de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD, assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo, se inscreve no canal. E tá ligado de pé que eu tô distante, isso já faz um mó tempão E a nave importada faz as mais cavala jogar de novo o rabetão E a nave importada faz as mais cavala jogar de novo o rabetão Hoje eu tô de peão, lancei o novo foguetão Corta duas avenidas, pode pá que o destino é Floripa Só bololô foi bye bye, só bololô foi bye bye Só bololô, só bololô, só bololô foi bye bye No grau nós colocou, nas vielas então xabaiou Olha o ronco do motor, na garupa se moio E desculpa meu amor, adrenalina me emocionou Olha onde nós chegou, de Floripa pro mundo Olha onde nós chegou, de Floripa pro mundo De Floripa pro mundo E tá ligado de pé que eu tô distante, isso já faz um mó tempão E a nave importada faz as mais cavala jogar de novo o rabetão E a nave importada faz as mais cavala jogar de novo o rabetão Hoje eu tô de peão, lancei o novo foguetão Corta duas avenidas, pode pá que o destino é Floripa Só bololô foi bye bye, só bololô, só bololô, só bololô, só bololô foi bye bye No grau nós colocou, nas vielas então xabaiou Olha o ronco do motor, na garupa se moio E desculpa meu amor, adrenalina me emocionou Olha onde nós chegou, de Floripa pro mundo Olha onde nós chegou, de Floripa pro mundo O 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 Tchau, tchau Tchau, tchau